Sr. Presidente, cumprimento em nome do documentário do Partido Social-Democrata ao Sr. Inspector Geral e aos Srs. e Srs. Sub-Inspectores Gerais de Finanças, aproveitando também já o momento para, em nome do documentário do PSD, expressar as nossas felicitações pelas celebrações muito recentes do 91º aniversário da Inspeção Geral de Finanças. Como o Sr. Inspector Geral deve ter ouvido na anterior audição com a Sra. Eleitora-Geral das Autarquias Locais e que eu agora aqui reafirmo nesta mesma audição, a lei deve ser geral e abstrata, a lei não pode ser concreta, a lei não pode ser pontual e, portanto, a lei não pode ter fotografia, a lei não pode ter fotografia. E neste contexto, Sr. Inspector Geral, mas não só, portanto, não apenas por essa perspectiva, nós temos o dever, temos a obrigação de conhecer com um certo grau de promenor, o maior possível, sobre aquilo que estamos ou nos propomos legislar e, neste caso concreto, alterar, que é a alteração proposta pelo Partido Socialista relativamente ao enquadramento das regras do PAEL. Nós sabemos, ou pelo menos nós interpretamos, que um dos objetivos dessa iniciativa legislativa não confessado e, aliás, até negado, é do nosso ponto de vista perdoar, é do nosso ponto de vista amnistiar todos aqueles que têm ou possam vir a ter processos sancionatórios por violação das regras do PAEL. Do nosso ponto de vista, esse objetivo ou um dos objetivos desta iniciativa legislativa não é, portanto, ajudar os autarcas na sua missão, na sua nobre missão, não é ajudar os autarcas cumpridores, é amnistiar os autarcas prevaricadores. A expressão, naturalmente, é minha. Ora, considerando as atribuições da AGF no âmbito do processo de acompanhamento e monitoração do PAEL, considerando também, Sr. Inspector-Geral, que recai sob a AGF a obrigação de proceder à realização de auditorias sistemáticas aos municípios que integram o Programa 1 do PAEL e auditorias regulares aos municípios que integram o Programa 2 deste mesmo PAEL, considerando, Sr. Inspector-Geral, que a aprovação pelo município de quaisquer atos que violem o cumprimento das regras do PAEL ou o Programa de Ajustamento Financeiro Soberano no âmbito desse PAEL é considerada uma ilegalidade grave que pode inclusivamente determinar a dissolução dos órgãos, nós gostaríamos de saber exatamente, Sr. Inspector-Geral, das 85 auditorias sistemáticas e regulares que foram realizadas pela Inspeção-Geral de Finanças, no âmbito dos programas de controle do Programa de Apoio à Economia Local, nós queríamos saber quais aquelas que são suscetíveis ou quais as auditorias que concluem pela suscetibilidade de fundamentar a dissolução dos órgãos ou a perda dos mandatos dos seus titulares. Segunda questão, vou estar a terminar, Sr. Presidente, quais os municípios em concreto que se encontram nessa situação? E quais, para terminar, as datas em que esses mesmos relatórios foram apresentados para despacho do competente membro do Governo e destes quais as auditorias ou destas quais as auditorias que ainda não obtiveram despacho tutuar? Muito obrigado. Obrigado.